A batata doce é um alimento muito recomendado em dietas, que pode ser substituído por vários alimentos, além de ser de fácil produção. É o biscoito de polvilho de batata doce. Nós estamos aqui na cozinha didática, onde a extensionista da Emater do município de Segredo, Lisandra Mergen, vai ensinar uma receita de biscoito de polvilho de batata doce. Mas antes, Lisandra, explica um pouquinho sobre o objetivo desse espaço. Então o objetivo da Emater aqui no espaço da Expo Agro é divulgar pratos elaborados com receitas, à base de ingredientes, de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Mas quando a gente fala de receitas, a gente tem que lembrar que não são apenas os pratos, porque aqui também se trabalha, a Emater também, nas propriedades rurais, é com o estímulo da produção diversificada de alimentos. Então aqui, exemplo hoje, a batata doce. Não é apenas o aproveitamento, mas sim o estímulo à produção de variedades de mudas diferentes. Então tem toda a área técnica associada com a área social, sempre trabalhando junto a pequena propriedade. Que é trabalhado aqui, tem a ver com as demais temáticas trabalhadas na feira. Exatamente. Então, e também é importante dizer que não apenas o aproveitamento para estimular a questão da alimentação saudável, mas também como o estímulo para produzir alimentos, como fonte alternativa de renda na agricultura familiar hoje, embora que não seja para comercializar junto aos mercados institucionais, mas também como uma fonte alternativa de renda, embora não monetária, é importante hoje a produção diversificada desses alimentos pelo agricultor familiar. E quais são as características nutritivas da batata doce? A batata doce é um alimento, é um carboidrato de baixo índice glicêmico, então muito recomendado em dietas, mas também ela é importante para que se previna muitas doenças e se promova saúde, também muito indicada hoje para quem quer fazer dietas, e pode substituir muitos alimentos, e um alimento hoje de fácil produção e também é adquirido, em qualquer local pode ser adquirir a batata doce. E quais são os ingredientes necessários para essa receita? O biscoito de batata doce, então ele vai como base o polvilho de batata doce, que são 175 gramas, nós completamos mais 175 gramas com aveia e farinha de batata doce, um ovo, aqui nós temos o fermento químico, que são 10 gramas, 10 gramas de canela, aqui nós temos 100 gramas de açúcar mascavo e 55 gramas de manteiga de vaca. Então para iniciarmos essa receita, o primeiro passo é nós elaborarmos o polvilho de batata doce e a farinha, que então vou mostrar aqui no liquidificador. Então eu pego uma porção de batata doce, aqui eu tenho uma batata doce descascada e picada, coloco no liquidificador, vou cobrir com água, a quantidade que dê para cobrir a batata doce, e vou bater bem. Ok, após batida a batata doce com água, eu vou pegar um pano, que tem assim, um pano com fibras um pouquinho abertas, para que eu possa fazer então a coagem. Coando bem, aperto o que eu consigo aqui, aí pego então o que eu tiver dentro deste tecido aqui, onde eu coei, este aqui a gente faz a farinha. E esta parte onde está o líquido, a água, a gente vai deixar parado uns 10 minutos. Aqui eu já tenho ela parada 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque o polvilho, ele vai sentar ao fundo. Ó, então a gente vai te retirar depois de 10 minutos a água. E o polvilho fica separadinho. Essa parte branca aqui, ó. Essa parte branca aqui, será o polvilho. O que eu faço com ele? Eu vou colocar numa forma aberta, coloco secar. Pode ser ao sol, pode ser ao forno. O forno não mais que 50 graus. O importante é deixar secar ao ar livre, né? Aí depois de seco, eu pego o polvilho e passo numa peneira. Passo numa peneira e ele vai ficar isso aqui, ó. Quanto tempo ele leva para secar? Em torno de umas 4 horas ao vento, ao ar livre. No forno, em torno de 2 horas. Aqui ele ainda está recém retirado. Está com umidade aqui seco, então. Esta parte mais grossa aqui, que ficou sobre o tecido, a gente também coloca secar em um local arejado, numa forma, numa peneira. E aí, durante um dia, mais ou menos, leva a secagem. Aí depois, então, a gente passa por uma peneira, né? E aí, então, vai ficar uniforme, bem soltinha a farinha de batata doce, que é semelhante também à farinha de mandioca. Eu posso utilizar ela no lugar da farinha de mandioca? Posso. Se eu quiser fazer, tostá-la um pouquinho, utilizar para servir com churrasco, fica maravilhosa. Se eu quiser utilizar essa farinha na substituição da farinha branca, eu posso, com certeza. Na utilização para pães, para elaboração de receitas como bolos, biscoitos. A exemplo desse biscoito que nós estamos fazendo, que também vai à farinha de batata doce e o polvilho, então. Na cozinha, nós temos que fazer uso da criatividade. Esse biscoito de batata doce, ele foi elaborado por uma agricultora nossa, lá do município de Segredo, a Jéssica. E, então, ela resolveu substituir a farinha de trigo comum, né? Pelo polvilho, para fazer esse biscoito. Quanto que vai, então? Aqui nós utilizamos 175 gramas de polvilho. Nós vamos utilizar mais 175 gramas de aveia e completamos essa quantidade com a farinha de batata doce. Vamos utilizar mais 100 gramas de açúcar mascavo. Como tempero aqui, nós estamos recomendando a canela, canela em pó. E aqui eu tenho também o fermento químico em pó. Então, o primeiro passo é misturar os ingredientes secos. Depois de estarem bem misturados, nós vamos colocar, então, nós vamos colocar um ovo e 55 gramas de manteiga, equivalente aproximadamente a duas colheres de sopa. Importante salientar que não funciona com a margarina. O biscoito vai funcionar se for. Deve ser utilizado como gordura manteiga, para dar o ponto e ele não desandar depois no forno. Então, é só misturar. Não vai nenhum outro mais ingrediente líquido, são apenas o ovo e a manteiga. A manteiga é importante salientar que é a temperatura ambiente. A gente vai ter que ver o ponto da receita, que às vezes, conforme é o tamanho do ovo, alguma coisa assim, pode levar um pouquinho mais de farinha. Neste caso, eu estou acrescentando o polvilho, né? Substituindo, como eu falei, que nós não utilizamos farinha de trigo. Então, estou utilizando um pouquinho mais de polvilho de batata doce, para dar o ponto dela ficar, não grudar na mão, né? Para poder modelar, o ponto de modelagem. Então, assim, eu vou misturando os ingredientes. Se precisar colocar um pouquinho mais de polvilho de batata doce, eu posso colocar até pegar esse ponto aqui, que não gruda da mão. Esse é o ponto do biscoito. Pode ver que ele vai soltando, né? Das nossas mãos. E vamos modelar o biscoito do tamanho que desejarmos. Podemos fazer, né? Maior ou menor, conforme o desejo, o gosto de cada pessoa. Uma alternativa que a gente pode usar também, é colocar um pedacinho de chocolate, uma passa aqui no meio, né? Mas isso é opcional. Depois de colocar os biscoitos na forma, a gente já deixa o forno aquecido. O forno deve estar quente, em torno de 180 a 200 graus. O forno já estava pré-aquecido, vou só controlar o tempo, em torno de 20 minutos. Esses, então, são os biscoitos de batata doce. Altamente nutritivos, saborosos e fáceis de fazer. Muito bom, Helen. Usar a criatividade para elaborar receitas saudáveis e diferentes. É, que boa ideia da agricultora que criou essa ótima receita. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E aí Obrigado.